O meu nome é Frederico Alboni, eu nasci em São Paulo, sempre morei em Blumenau e agora estou voltando a São Paulo por causa do livro. Tenho um blog chamado Entenda os Homens e aqui estou com o livro agora. O blog foi muito engraçado. Começou meio que do nada. Comecei a escrever, criou um Twitter primeiramente, eu mostrei uma frase, coisinha assim. Aí eu falei, pô, legal, show, está tudo rolando. Começou a ter seguidor no Twitter, passando frases do dia a dia, cotidiano. Aí começou a ter 5, 10, 100, 200, 5 mil, 10 mil, 50 mil seguidores e falei, pô, isso dá certo. Aí eu criei um blogzinho, aquele bem simples que todo mundo pode criar e tal. E comecei a postar textinhos e coisinhas assim e as coisas foram rolando. E dentro disso eu falei, pô, vou criar alguma coisa maior. E o objetivo do blog sempre foi assim, criar um conteúdo para mulher que queria ler mais coisas que a sociedade determinasse como coisa de mulher, digamos assim, sabe? Eu via revistas femininas e achava, pô, isso é um pouco apelativo, será que eu não consigo fazer um conteúdo um pouco menos apelativo e que possa agregar um pouco mais? Sempre foi o objetivo. Essa questão de escrever um livro ou não foi uma oportunidade que apareceu. Eu nunca tinha realmente pensado, quero escrever um livro. Óbvio que é um sonho que a gente tem às vezes, mas eu nunca tinha materializado ele. Então, para mim foi muito gratificante. Qual a diferença do livro para o blog? O blog tem um contato muito direto. Às vezes isso é bom, às vezes isso não é tão bom. No livro tem uma liberdade maior para escrever e fala assim, meu, só vamos ler depois, então não tem aquele feedback na hora, ah, vou mudar, não gostei, sabe? É uma coisa mais, pô, é realmente mais você ali, tem mais uma essência pessoal, assim. A editora ajudou muito, foi uma parceria muito legal que a gente teve. Tem alguns traquejos que faltam de editoria mesmo, a gente fica mais lírico e perde um pouquinho a parte mais profissional, digamos assim, mas foi uma delícia, foi super legal, assim, fazer o livro e para mim são duas coisas diferentes, mas que se agregam muito, acho que essa cross-media é uma coisa muito importante. O livro tem a mesma pegada do blog, eu imagino uma questão de agregar mesmo a mulher que vai ler, ela, pô, fica mais plena, ter mais autenticidade, ser uma coisa mais pra eu ler e ser divertida, assim. Dentro do livro tem tanto crônica, que a gente fala de cotidiano, uma coisa bem leve, uma coisa dia a dia, uma coisa de identificação grande, assim, contos, que é uma coisa um pouco mais erótica, mas uma geografia erótica é sensual, digamos, é leve, não tem nada muito pesado, é uma coisa mais safada, se é que assim posso dizer, sabe? E a questão dos textos práticos, que algumas dúvidas que as mulheres têm, algumas coisas que elas podem se questionar sobre homens, sobre dia a dia, sobre inteligência emocional, enfim, variados temas, mas é um texto mais direto, uma coisa mais eu e você, assim, sabe? O que é um sorriso ou dois? Assim, ó, você pode ler o livro e dar um sorriso você e sua namorada, eu e você, você e a sua mãe, enfim, um sorriso é uma coisa muito ampla, e o objetivo do livro é esse, assim, ler e dar um sorriso ou dois, talvez aprender alguma coisa, caso não aprenda, ficam as belas histórias e eu acho que é o que conta, sabe? Só quero sentar, admirar a paisagem e vagar entre os olhares tranquilos e certo de que ali existe alguém que talvez não seja a paixão mais louca do mundo, mas que entende a valia da palavra sinceridade e sua influência na felicidade alheia. Eu não falo de amores modernos e de sentimentos quase que imensuráveis, mas de um gostar descomplicado, sereno, confluente, leve e brando, daqueles que se gostam pelo que se é, não pelo que se tem ou o que se faz, daqueles erguidos e mantidos pela franqueza, daqueles que seguram-se as pontas quando necessário e transformam os nós em laços.